Eu escolhi o Theo por ele ser bastante humanizado e também se preocupar com os alunos. No final do ano passado, eu estava meio preocupado em que escola que eu iria escolher no primeiro ano. Aí eu fui com o meu pai, com a minha mãe, em várias outras escolas, para ver se eu gostava, o que eu estava achando de interessante. Eu rodinei a Liz, eles me acolheram muito bem, eles mostraram o Theo de uma forma que eu gostei bastante. O que me faz feliz no Theo é que sempre tem alguém do meu lado perguntando se eu estou bem. Nos momentos que eu mais passei dificuldade aqui em relação a nota, a amizade, de intermação, tinha alguém ali do meu lado perguntando o que eu precisava, se eu estava bem, se eu estava aprendendo. A estrutura do Theo me deixa muito feliz porque eu me sinto assim bem, eu me sinto confortável.